Fala rapaziada, beleza? Andepj na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like e divulgue para os seus amigos. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Por apenas 40 reais, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo. circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com Lá você vai falar diretamente comigo. E pra você que tá procurando VST, o PJ deixou o link do site do circuitativo bem aí na descrição do vídeo. Lá tem vários VSTs pra você baixar. E é tudo de graça. Vai lá, faça uma visita. Vídeo aula de hoje. Hoje eu tô trazendo aqui o Sphere Comp, tá? Que é um compressor que na aparência parece bem simplesinho, né? Mas é bem poderoso, tá? É um compressor totalmente clean, tá? Ele dá um som realmente tranquilo pra você comprimir. Não faz aquela alteração bruta, né? De você começar a ter ruídos dentro da compressão. Ou, de repente, amassar frequências e deixar outras passando. Pelo contrário, ele faz uma compressão em toda a extensão do áudio, tá? E deixa realmente o áudio ainda com aquela característica bacana e mais controlado. É um compressor realmente muito bacana. Tem uma aparênciazinha até simples, né? Mas o que tá guardado aqui dentro, essa tecnologia, é muito legal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, pra gente poder sentir um pouco esse compressor. Ele vem com duas características, tá? Ele tem essa primeira característica dele aqui. E também tem a característica de buzz, tá? Então, ele tem duas interfaces aqui que você pode estar trabalhando, beleza? O áudio num todo, se você quiser. Ou trabalhar com aquela interface já do compressor mais simplificado. Ele lembra muito o C1, né? Da Wave. Lembra muito também aquele compressor do Reaper, né? O Reacomp. Mas ele tem uma compressão muito legal e é bem simples de você trabalhar, beleza? Vamos ver o que ele tem aqui. Ele tem um botão de input, Threshold, Ratio, botão de saída, Attack, Release, tá? Um Automatic Gain, tá? Ele tem outras características aqui embaixo. Estéreo, Punch, Saturação, Clean, tá? Pra deixar o som mais clean. Ele tem Side Chain. Tem um Soft Clip, tá? Pra você fazer masterização com ele também. E o Bypass. E aqui você tem aquele velho botão do Dry e Wet pra você fazer aquela compressão paralela. Ou deixar o compressor total, entendeu? Meio a meio. Você decide. Vamos lá. Vamos sentir um pouco do som desse compressor. Vou trabalhar com essa interface aqui mesmo. que é a que eu gosto mais, tá? Tem uma diferençazinha de um pro outro, tá? Quando você muda aqui pra Buzz, tá? Ele tem uma diferençazinha de compressão, tá bom? Mas eu curto mais esse tipo de compressão aqui. Vai muito de gosto de cada um. Quando você pegar e experimentar, aí você decide, né, meu camarada? Vamos lá, então. Já pegou seu cafezinho, botou seu fone. Então, vamos lá. Eu estou com um videozinho aqui de um acústico. Até botei ele aí na videoaula anterior. Pra gente poder fazer uma compressão e sentir um pouco esse compressor, tá? Vamos lá? Vamos soltar o som aqui. Eu vou soltar sem ele um pouco, tá bom? E já já eu boto ele. Beleza pura. Então, vamos comprimir um pouco esse áudio desse vídeo. Vamos lá? Eu vou mexer aqui, tá? Já acionei ele aqui. E eu vou mexer e vou comprimir aqui. Beleza? Vamos lá. Eu vou mexer aqui. Você percebe que ele é bem tranquilo. Ele trabalha legal com a onda sonora, né? Ele não dá aquela achatada chata que alguns compressores fazem, né? Ele vem pegando ali bem tranquilo e deixando o áudio ainda com a mesma característica. Muito legal. E você vê que eu mexi só no Threshold, tá? Porque ele já vem com uma configuração de 2.0, tá? O ataque vem aqui mais ou menos uns 20 milissegundos aqui. Deixa eu botar aqui no lugar. O release aqui vem mais ou menos em 50, né? Na verdade, vem em 50. Então, ele já vem pré-configurado. Ou seja, se você for fazer uma compressão para masterização, ele já vem praticamente pronto para você criar essa compressão de masterização. Muito legal, né? Vamos ver sem ele e com ele. Eu comprimi bastante ali e depois eu acerto o volume, tá? Para que fique igual ao áudio original, tá? Só que com a compressão. Primeiro a gente vai soltar sem ele. Depois eu vou acionar para você sentir um pouco a compressão dele. Então, vamos soltar sem com. Transcrição e Legendas por Quintena Carta Você percebe aqui que ele tirou um pouco daqueles transientes, né? Exageradozinhos que estavam ali no meio do som, né? Que estavam subindo ali no agudinho, no médio. Ele controlou mais isso, deixou bem macio o som. E agora eu vou dar um ganho para chegar mais ou menos no volume que estava. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Carta Tirou um pouco, como eu falei, daqueles transientes, né? Chatos, né? Que às vezes passa do violão, né? Do gritinho, da voz aguda. Ele deu uma maciada ali e ficou bem legal. Para a acústica é muito bom. Para som também, no geral, é muito bom, tá? Experimente que com certeza esse compressor vai te surpreender. Vamos lá, então. Vou botar aqui um soft clip, né? Só por capricho. Vou dar um volumezinho mais maior nesse áudio. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos lá. Você vê na hora que ele sobe um pouco mais o tom no vídeo, ele segura bacana ali, fazendo já um trabalho até parecido com um limiter. Ou seja, você tem um ganho muito bacana, um pré muito legal aqui para aumentar, tá? Ou seja, um punch bem legal, né? Ele tem punch aqui também, tem clean. Bacana esse compressor. O Sphere Comp, tá? Um compressor que na aparência é bem simplesinho, mas bem poderosinho, tá? Eu sou o André PJ, produtor musical. Estou sempre aqui trazendo essas novidades, ferramentas, dicas bacanas para que você possa, sim, produzir um som de qualidade. Meu intuito aqui é esse, tá? Divulguem o canal para o seu amigo. Para você que chegou agora, se inscreva no canal, clique no sininho e dê seu like. E para você que chegou agora e você que já é do canal, lembrando que o Circuito Ativo ainda continua com aquela mega, mega promoção, tá? Por apenas R$ 40,00, mixagem e masterização. Já gravou seu som? Quer mandar para cá? Meu e-mail está bem aí embaixo, circuitativobrasil.com. Lá você vai falar diretamente comigo. Um abraço, até a próxima. Fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização, com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitativobrasil.com. circuitativobrasil.com. O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo. O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo.